E vou trazer essa informação pra você agora. Uma moça de 36 anos morreu. Tem a foto dela, diretor? Traz pra mim aqui no telão. Olha aqui. Essa linda moça, 36 anos. Ela morreu depois que ela caiu da moto. Só que tem um detalhe. Ela não estava numa rodovia, ela não estava num cruzamento no centro da cidade ou em algum bairro, não. Então, ela caiu da moto, dentro da garagem da casa dela, em Lavras, no sul de Minas. A suspeita é que no momento em que Domênica Fernanda dos Santos Torres, a Domênica, a suspeita é que ela chegava em casa e aí ela teria se desequilibrado na garagem, caiu e teria batido a cabeça num vaso de planta na garagem da casa dela. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O nosso repórter Matheus Monteiro vai contar os detalhes dessa história pra você. Boa tarde, Matheus. Olá, Tibia. Uma boa tarde pra você. Boa tarde a todos. É, pelo que nos foi informado, tudo indica que realmente se trata de uma fatalidade, de um acidente dentro de casa que terminou em morte. Tudo aconteceu no bairro Nova Lavras, na casa onde a vítima vivia com um marido e dois filhos. Domênica Fernanda dos Santos Torres, de 36 anos, teria saído de casa em uma moto. Ao retornar, ela foi guardar o veículo e justamente quando descia a rampa da garagem, ela teria caído e batido a cabeça em um vaso de planta. A mulher foi socorrida pelo marido e pelo cunhado e trazida aqui para a unidade de pronto atendimento da cidade. Mas, de acordo com o boletim de ocorrência, o médico de plantão informou que ela já chegou na unidade sem vida. Nós procuramos por familiares, mas eles não foram encontrados para comentar o caso. Mas também já nos foi passado que todos estão muito abalados com o que aconteceu. Para se ter uma ideia, o marido não teve condições nem de passar qualquer tipo de informação para a polícia e também para o corpo de bombeiros. Ainda segundo os familiares da vítima, a Domênica não tinha carteira de motorista e também usava capacete no momento da queda. Tudo isso agora será investigado. As informações sobre velório e também sepultamento não foram divulgadas. Matheus Monteiro, para o Balanço Geral.